RKA4JL – Aqui é Sal Khan, fundador da Khan Academy, e estou pelo Skype com Ben Hendrick, que lidera o programa de colocação avançada chamado AP Cálculos. Qual é o seu papel no Colleg Board? Tenha algum controle no que tange ao AP Cálculo e AP Estatística. Por exemplo, no AP Cálculo, trabalhe no que se relaciona ao currículo e avaliações. Tenho certeza que você está tão empolgado quanto eu, como você sabe, centenas de milhares de estudantes pelo país aguardam as provas do AP, que estão chegando em menos de uma semana. E acho que, para começar a nossa conversa, um bom ponto seria quando vocês elaboram os testes, o que tentam avaliar? Qual é a essência das questões, tanto as questões fechadas como as abertas? O que procuramos no estudante é que ele demonstre um bom entendimento do conceito de cálculo. Embora tenhamos alguns padrões para os testes, o que realmente queremos é que os estudantes entendam o que estão fazendo ao utilizar o cálculo, ao invés de apenas utilizar um calculador e escrever respostas que ela forneceu em uma prova. Questões que fazem com que o aluno pense, julgue o melhor caminho de soluções, e nos assegure que o aprendizado através do curso de cálculo foi bom. É isso que procuramos obter através das avaliações AP. Eu fiz um bocado de problemas do exame AP e, sim, tem um sentido que, às vezes, vocês fazem um trabalho minucioso ou até dão umas fórmulas. E me parece que vocês realmente tentam ver se o estudante sabe a essência do que é integral, que é uma derivada, como a taxa de variação ou a inclinação da reta tangente. Então, se você estivesse se preparando para esse exame, se você fosse um dos estudantes, o que você sugeriria para eles? Você sabe que temos menos de uma semana para o próximo teste. Então, que conselho você daria para esses estudantes? E, no geral, para os que atravessam o ano todo estudando, no que é que eles devem focar? O conselho que eu posso dar depende de quanto tempo o estudante teve para se preparar. Então, o conselho que eu dou no início do ano é diferente do conselho que eu dou na véspera. Em primeiro lugar, deve manter a tranquilidade, sabe? Esse é um teste de cálculo, não vamos fazer pegadinhas, é cálculo. Você deve saber limites, derivadas integrais e isso, em termos de preparação, demanda tempo. Reveja os conceitos básicos. Todas as questões que estão contidas no exame vão abronger os tópicos mais importantes. Portanto, certifique-se que você sabe as regras da derivação, da integração. Oriente-se pelos exames anteriores e procure verificar como nós abordamos as questões. Você vai perceber alguns padrões que nós sempre fazemos para determinar se você entende o significado de uma derivada, entende uma integral ou a ideia de acréscimos. Não existem segredos nos exames, portanto, foque no que já fizemos e pense em maneiras de aplicar seu conhecimento revendo, principalmente, o básico. Na minha experiência com os exames, estes abordam, como você mencionou, tópicos convencionais e substanciais. Você sabe, regra da cadeia, teoremas fundamentais ou teorema do cálculo, coisas como essa. O que você sente a respeito da abordagem de um pouco mais de minúcias, casos especiais de derivadas ou de integrais? Você sabe, arco tangente, etc. Quanto dessas minúcias caem nos testes? Sabe, Saul, você, na realidade, respondeu a sua própria questão quando a fez. Esta é a minúcia. Nesta etapa do campeonato, se você está se preparando para o teste e perde tempo com minúcias, não está fazendo um bom uso do seu tempo, deve estar atacando os maiores tópicos. E você falou certo no início sobre a regra da cadeia. Quero dizer, qualquer questão que fizermos com derivadas, sendo de máximos ou mínimos, ou de retas tangentes, os problemas que se relacionam a taxas de mudança, todas incluem derivadas, 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 derivadas. Se você está tendo problemas com a regra da cadeia, não interessa quão minuciosamente você gasta seu tempo. A regra da cadeia vai aparecer. Então, eu diria que você não deve se apegar a minúcias. Deve cair algo a respeito do exame e no que você não fez a revisão que deveria. Mas são casos isolados, uma questão apenas. O básico da derivada é a base de todos os problemas a serem resolvidos. Então, é aí que você deve dedicar seu tempo. Eu, definitivamente, sinto isso também, especialmente como você interpretar a primeira e a segunda derivada. Sabe como é? Concavidade. Coisas como essa parecem cair muito. E, uma vez mais, a ideia do conceito de derivadas, lado a lado, com unidades integrais. Tenho feito uma ruma de questões abertas e parece... Quero dizer, você sabe, o que acontece quando trocamos os limites da integração ou se você adiciona integrais. Contém um monte de propriedades e entendimento conceitual pelo qual é uma integral. Mas não é uma série de bisus, pelo menos nesse ponto, se você estiver estudando. Você está absolutamente correto. Não existe essa de irmos atrás de pegadinhas, não tentamos fazer questões que necessitem de bisus, ou mesmo momentos que dizem, ah, peguei vocês. É realmente uma avaliação de cálculo. E para os estudantes que passaram o ano todo fazendo o curso e estudando, é uma oportunidade única para demonstrar o que sabe e obter uma excelente nota no exame. E sobre as calculadoras, quero dizer, quando estava fazendo a questão aberta, a primeira parte da questão ficava mais fácil sabendo lidar com elas. Realmente ajuda, estou certo? Certamente, a calculadora é uma ferramenta e, como toda ferramenta, você deve se certificar que está utilizando apropriadamente de forma estratégica. O que, às vezes, significa que a utilização da calculadora, no seu uso adequado e correto, ajuda. Mas, às vezes, não se deve utilizá-la. Quero dizer que, às questões abertas nas quais se utiliza a calculadora, esperamos que o estudante demonstre o conhecimento da questão. Se você está falando sobre integrais, queremos ver se você realmente utilizou integral. Agora, a calculadora fará o trabalho por você, mas o que queremos saber é que a notação diz esta integral que você calculou e a resposta que obteve. E, qualquer que seja a sua resposta sobre qualquer questão proposta, você deve ter uma boa descrição através da escrita sobre o problema que está resolvendo, embora a calculadora seja necessária. E para os estudantes que fazem o exame BC? Assim, além da diferenciação comum, integração, você sabe muito do que você aprende a respeito de equações paramétricas, é apenas uma extensão do que você aprendeu em diferenciação e integração. Mas, provavelmente, os testes comuns é algo que você deve ficar bem familiarizado. Isso está correto, sim. E quanto a passar no exame, você sabe para alguns obter 5 ou mais? No que eu observo, você não precisa responder todas as questões de forma impecável. Bem, como qualquer teste, se você deseja sair bem, você não precisa ser impecável. E este é um teste que os estudantes possuem 3 horas para fazê-lo. Bem, um pouco mais de 3 horas, na realidade. E você pode fazer um bom trabalho e obter uma nota 5 fácil. Então, não digo a ninguém que se preocupe na tentativa de descobrir fórmulas mágicas que caem do céu para obter uma ótima nota no teste. ou quaisquer que sejam seus objetivos, simplesmente vá, faça o teste, como qualquer outro. Faça o melhor em cada questão e espero que, com isso, funcione bem para você. Que conselho você tem para os estudantes, especialmente para as questões abertas, que possuem várias etapas? E, você sabe, na parte A eles dizem que danada é isso, não sei fazer essa parte, não estou entendendo nada. Eles devem pular para a próxima questão aberta. O que eles devem fazer? Realmente, tem um conselho geral nessa parte que é de ter certeza que o estudante está tentando fazer todas as partes das questões abertas. Um equívoco que os estudantes fazem é exatamente o que você falou. Se você chegou na parte A e está um pouco nervoso porque não sabe do que se trata, tudo bem, vá para a parte B. Tem questões nas quais a resposta da parte B depende da parte A, mas a maioria delas estão separadas por partes. Então, parte A, parte B, parte C e, se tiver parte D, estas podem estar perguntando coisas totalmente diferentes. E, se você tiver problemas mesmo na parte C, não significa que a questão fica cada vez mais difícil. Dê uma chance à parte D. E muitas etapas que classificamos com pontos estão relacionadas a um trabalho básico de cálculos. E, se você levanta um problema, talvez que você não tenha tempo de terminá-lo, de repente, você comete alguns erros ao longo do caminho. A pontuação sobre a resposta é um pequeno ponto em 9. Existem outros pontos pela construção e entendimento conceitual do problema, e muitos estudantes têm um bom entendimento conceitual, nos quais podem construir uma solução, pegam um ponto aqui e outro lá, mas, às vezes, eles entram um pouquinho em pânico e mudam de uma questão para outra sem nunca mais voltar para a questão anterior. Mas tudo bem ir para a próxima questão, com certeza. Se você tem problemas com a parte A, tudo bem dar uma olhada na parte B. Uma coisa que eu observei é que muitas das questões, quando olhadas pela primeira vez, você toma até um susto. Parece difícil, a princípio, como se envolvesse um conhecimento mais profundo. E, na realidade, possuem ideias básicas de cálculo curricular. E, se você estiver direcionado, se tornam bastante simples. Você diria que, se o estudante está indo por um caminho que envolve cálculos estrambólicos, eles devem dar uma parada e se perguntar se o caminho está correto? Vou além disso, Salvo. Eles devem sempre perguntar o que estão fazendo. Se você vai por um caminho que deve provar o novo teorema de cálculo para responder uma questão, alguma coisa está muito errada. Além do mais, se você acha que precisa trazer à tona várias partes da matemática que você nunca viu antes em cálculo, por mais que odeie dizer isso, você sabe, isso é cálculo, é limites, é derivada, é integral. Qualquer coisa que você esteja fazendo além disso é porque, provavelmente, você está no caminho errado. É verdade. Bem, obrigado. Eu acho que milhares de estudantes AP vão se interessar muito pelo que foi dito aqui. Alguma coisa que você queira acrescentar para o teste que está chegando? Você sabe, é a mesma coisa que costumo dizer a meus estudantes quando estou dando aulas de cálculo AP. Este é apenas outro teste. E o que é legal do AP é que os professores preparam os alunos desde o começo do ano. E este é um dos testes onde todos sabem o que vai cair. Portanto, quando você chega e encontra questões abertas e fechadas, você não é surpreendido. Estas são as questões que vimos o ano todo. Eles sabem o que fazer. É só respirar e manter a calma, dê uma olhada no problema, obtém o máximo de pontos que puder e mostre para a gente um cálculo de qualidade. Legal, estou jogando todas as fichas neste processo e temos todos os recursos para os alunos também. e vamos dispor do horário nesta segunda. Estou muito empolgado. Muito obrigado, Ben. Não, sou eu que agradeço por estar aqui.